A primeira experiência no digital foi por volta de 2007. Eu trabalhava com uma empresa de cosméticos, no meio de cosméticos, e fazia o 4P do marketing. E naquela época não tinha muito essa questão do digital, mas a gente começou a fazer o nosso site, como a gente trabalhava com consultoras de vendas, então elas tinham que fazer um pedido, então o nosso site já era preparado, era um e-commerce na verdade, um marketplace mais fechado, só para as consultoras fazerem os pedidos, foi o primeiro contato que eu tive. E aí em 2011 eu fui trabalhar numa empresa que era uma consultoria de tecnologia, e a gente prestava serviço, fazia apps para outras empresas, e aí foi onde eu tive o maior contato. E foi onde eu tive também o primeiro contato com content marketing, sim, bound marketing. que naquela época eu fazia isso, mas eu não sabia que tinha um nome para isso. Não percebi. Eu, sinceramente, estava fazendo e não percebia exatamente, não olhava o todo, o que estava acontecendo, para onde que via. Eu chegava a ser um early adopter em algumas iniciativas, mas eu não entendia que eu era um early adopter, por exemplo, não tinha essa visão de negócio. Eu tinha mais uma visão mais como um próprio utilizador dos sistemas, mas eu não tinha essa noção que eu tenho hoje sobre o negócio. Eu percebi em 2015, assim, quando eu fui trabalhar na Resultados Digitais, que é uma empresa focada em marketing digital, né, que ela tem um software para isso, e aí eu percebi, quando a gente começou, eu fazia vendas para agências parceiras, né, eu vendia, entre aspas, vendia o nosso programa de parceria, angariava parceiros para o nosso programa, e eu via como essas agências estavam tendo resultados e conseguiam entregar resultados reais para os clientes. Então, não era só campanhas de buzz, mas também eram campanhas que traziam vendas no final para os clientes. Aí foi quando deu o clique, assim, agora eu entendi o todo, eu entendi o que eu estava fazendo, como é que funcionava. Porque em 2011, quando eu trabalhava para essa empresa, a gente tinha 40 funcionários, quando eu comecei a trabalhar lá, e era uma empresa relativamente pequena no Brasil, a gente cresceu para 220 funcionários em um ano e meio. A nossa departamento de marketing, eu era a segunda pessoa do departamento de marketing, a gente cresceu para seis pessoas. Então, e foi tudo assim, a gente fazia content marketing, basicamente. Fazia, porque a gente tinha dois desafios. Um era vender mais, né, ajudar o time de vendas, e o outro desafio era ter desenvolvedores, atrair talentos para o time. Então, a gente acabava fazendo um content marketing também para atrair gente para trabalhar conosco, para mostrar como a empresa era legal, como tinha o desenvolvimento, divulgar o nosso trabalho, não só para o mercado, para a gente vender mais, mas eu divulgar o nosso trabalho também para desenvolvedores, né, para devs, que queriam trabalhar com coisas legais. Então, a gente desenvolvia, fazia isso no mercado também. Basicamente, a gente tem dois trabalhos, que é criar o conteúdo e espalhar esse conteúdo. Eu acho que essa parte de criação, ela era muito importante há 20 anos atrás, e ela continua sendo a parte mais importante. Não a parte mais importante, mas assim, continua sendo vital a criação. Então, isso não mudou. Acho que tem que ter trabalhos criativos. O que mudou agora é os canais de distribuição, e pensar em como distribuir, e aí sim também usar a criatividade nesse canal de distribuição. Então, vou dar um exemplo. Tem essa que a gente fala do zeitgeist lá, né, o poder do tempo. Então, hoje o Instagram, hoje está bombando, né, tem muito Instagram, todo mundo usa e tal. Então, na hora que algum cliente, por exemplo, vai produzir um... um... talvez um bar, um... um... alguma loja, ele tem que pensar também, às vezes, que as pessoas vão lá e vão tirar uma foto naquele lugar, vão fazer uma selfie, vão fazer... Tá, então, como que talvez eu vou atrair para que as pessoas façam e façam essa divulgação? Porque acaba sendo um... um boca a boca, e é um marketing, não que seja de grátis, porque você investiu naquilo, mas acaba sendo bem mais barato do que investir em outros canais como 30 segundos de suporte na TV ali. Por um lado, eu sinto que já... todo mundo já conhece tudo. Quando eu estou na minha bolha ali, que são gente que trabalha com isso no dia a dia, que entende disso, assim, e faz isso já há alguns anos. Mas, por outro lado, quando eu vou conversar com outras pessoas, eu falo, nossa, tem um... é uma distância enorme, assim, tem um vale, né? E aí, para criar essa ponte, para fazer conteúdo, ela é demorada, demora para você construir e as pessoas entenderem mais sobre o assunto. Então, assim, acho que existe ainda um vale enorme de... que muita gente... ela consome o marketing digital, mas na hora de fazer para a empresa dela, não, isso não funciona. Ou na hora de fazer para a empresa dela, ah, não tenho... não, não sei como é que faz. Então, ah, é muito difícil. Ah, o investimento é alto. Então, ela não... ela tem que começar a perceber os hábitos dela como consumidor, porque o jeito que ela também consome, tem alguém que está consumindo o produto dela. Eu vejo muito isso, é... falta coragem, assim, né? Falta um pouco de... de ser mais ousado e enfrentar o novo. Então, acho que... eu não sei se serve para todo mundo, né? Mas é... falta... o coragem de ir no novo. e também... o que acontece? O digital... em alguns casos, quando ele é bem aplicado com relações públicas e você tem... por algum motivo, você faz um... um buzz maior do que era esperado, aí sim, o resultado é rápido. Mas, geralmente, são estratégias de médio e longo prazo. São estratégias que você vai começar a construir agora, criar uma audiência, nutrir esses clientes para depois eles comprarem. Então, uma... pelo menos seis meses ali para começar a ter os primeiros resultados. Mas, para um... depois de um ano e meio, você está, assim, super... já bem posicionado e gerando realmente negócio através do digital. Então, eu acredito que essa falta de paciência, de disciplina, seja o principal caso. Assim, as pessoas estão mais preocupadas no... em fazer alguma coisa que tragam retorno rápido. Mas, elas esquecem que muitas vezes quando elas fazem investimento em eventos, elas se programam nove meses antes, né? Para fazer o investimento no evento, preparar todo o material gráfico no evento, preparar o stand do evento, tudo. Então, o digital é basicamente você estar preparando um grande evento, assim, né? Você vai começar a ter alguns resultados depois de uns seis meses, mas é preciso você se programar, ser disciplinado e investir o seu tempo e dinheiro nisso, né? Faço muita palestra, né? Então, eu sou orador de alguns eventos, mas mais do que isso é mais no dia a dia. Às vezes, eu sinto que eu estou educando o cliente na conversa de vendas. Quando eu estou fazendo vendas, faço perguntas para a pessoa que está comprando, que ela, às vezes, nunca tinha perguntado para ela mesmo. Então, assim, qual o custo que você gasta? Qual o custo de aquisição do seu cliente? Ah, não sei. Não sei quanto eu gasto. Tá, mas você sabe como é que é o cálculo? Ah, é quanto custa para pegar um cliente? Sim, mas qual é o cálculo que você usa? Quais são os custos? Ah, está aqui. Tá. Às vezes, o cliente até sabe, mas ele não sabe. Tá, pelos canais, qual é o custo de um online e um offline? Você tem esse custo? Qual a diferença? Porque, às vezes, um custo de aquisição, às vezes, não, a grande maioria das vezes, o custo de aquisição via online, ele é mais barato. No primeiro momento, parece que ele é mais caro, mas ele é mais barato do que um custo offline. Então, se é mais barato angariar clientes por ali, por que você não coloca mais dinheiro ali? Porque vai te dar mais. Vamos supor, você tem 100 mil euros para gastar o ano todo com investimento em marketing. Você gasta 20 mil euros no online e 80 no offline. E o resultado no online, ele é mais positivo, né? Por si, de percentual, ele traz mais clientes para você. Então, se você colocar 50 a 50, possivelmente, o resultado vai ser o mesmo investimento, mas o resultado vai ser diferente. Então, acho que falta essa, essa também, entendimento de quanto que custa trazer o seu cliente e quanto que ele vai trazer de retorno, né? Quanto que é o retorno de cada ação de marketing. A percepção que eu tenho é que a geração que está vindo não está nem aí para a televisão. e eu, por exemplo, quase não assisto televisão. Acho que não assisto, só posso dizer que eu não assisto televisão. É muito pouco. Mas, eu assisto vídeo, que é diferente. Então, eu consumo vídeo, mas não necessariamente eu consumo no meio tradicional, que é ligar a TV e esperar o canal e aparecer e tal. Até faz muito com o que você diz. Ontem mesmo, eu estava assistindo uma reportagem de um jogador brasileiro, que era uma mesa redonda, era 27 minutos de vídeo de pessoas discutindo sobre isso, que foi transmitido via TV num canal pago no Brasil, mas que eu consumi à noite em casa quando eu já estava já em casa, descansado, já tinha tomado meu banho. Fui, eu falei, deixa eu assistir esse programa. Na verdade, eu estava lavando a louça e estava escutando o programa. E pronto, era isso. Eu estava consumindo isso. Então, eu acho que algumas empresas estão percebendo essa mudança. tem o Netflix, mais que nem a Globo no Brasil, ela tem a Globo Play, que é parecida com a Netflix. Então, está tentando ali, tem a questão também de pagar anual e tal. Eu acho que hoje é mais um investimento, eles não devem estar tendo muito retorno disso, mas no longo prazo vai ser um... é isso que vai manter a Globo em pé. É que nem a gente pegar a Fender. a Gibson faliu, quebrou e a Fender está aí bombando. Por quê? Porque ela soube usar, ela entendeu que quando a pessoa compra uma primeira guitarra e ela aprende a tocar, ela compra a segunda e a terceira. Então, ela fez um subscription ali, um curso gratuito para quem comprava a Fender para aprender a tocar. Então, ela usava o digital junto com... é o online e o offline. É isso que também as pessoas não têm que entender mais que é tipo, eu vou investir tudo no online e assistir offline. Não, é uma estratégia e aí você vai usando os canais que melhor te adaptam para aquele momento e naquela estratégia. Eu concordo, eu concordo muito com o que você está falando por um aspecto de posicionamento. Então, que nem quando a Toyota, a Toyota, o Japão, há muitos anos atrás, ele era tido como um país ruim, de baixa qualidade. Isso mudou no decorrer dos anos. mas ele queria vender nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Montaram uma fábrica nos Estados Unidos. E aí, agora é Made in America e aí mudaram, colocaram, criaram a Lexus. Então, eles, eram a mesma estrutura, as mesmas pessoas, mas mudaram, deram um tapa ali, fizeram um branding. E eu acho que a TV, ela tem esse poder. Eu acho que sua marca está na televisão, tem um reclame ali de 30 segundos na televisão. ela te ajuda a entrar num seleto grupo de empresas que estão na televisão e te colocam um pouco ali acima. Mas, tem que ser só um, é uma parte, não pode ser, a estratégia está na TV. Ela não pode ser isso. Então, a estratégia tem que estar, se o seu reclame está se comunicando com o seu público, né? Se tem uma conexão, uma verdade com o seu público. e aí, foi o que a gente falou, a maneira de espalhar isso, você tem, pode fazer através do reclame de 30 segundos na televisão. Mas, não é, não pode ser só ali, porque o seu público não vai estar só ali. Ali é uma, uma questão, talvez, de estratégia para falar que está na televisão, mas, você tem que ir onde o seu público está. Seu público não está na televisão. Se for um público da minha idade ali, da geração um pouco como nasceu dos anos 80, é, no seu público pode ter certeza que você está, faça, você não está fazendo a sua pesquisa. Não está. Eu compro revistas, não compro jornais. Eu faço, eu, é, sou assinante de um jornal online. E aí, eu assino por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito que o jornal tem que ser um pouco mais independente. Então, é um jornal que não recebe reclames de dinheiro do governo, nada disso. Então, eu acho que é um jornalismo independente. E o segundo, porque é uma forma de eu manter, eu acho super importante o trabalho, o jornalismo, né? Eu acho que o jornalismo ele é importante para a sociedade de uma maneira geral e eu tenho que manter isso vivo. Então, eu pago um valor que eu acho justo, que é um valor mais baixo que eu estou disposto a pagar para um consumo online. De revistas, eu compro uma revista inglesa que se chama Monocle. E eu compro, é a única revista que eu compro, na verdade, de comprar, de ter regularidade na compra. O resto é de vez em quando. Eu não compro muito revista. E é uma dó, eu adoro livros. Livros eu compro muito. Então, a gente, eu falo, putz, que pena, né? que as bancas, jornais, talvez estão fechando, não tem muita revista e tal, mas, ao mesmo tempo, olha, putz, eu não compro, sabe? Eu compro muito pouco. Então, é aquele sentimento de, putz, por que que eu não compro? Será que eu deveria comprar mais? Não deveria? Mas eu acho que as revistas especializadas, elas devem, devem se manter, devem existir. Eu acho que não vai ter problemas com isso. Se eu não me engano, tinha até um caso, né? Teve duas revistas americanas, se eu não lembro o nome, acho que uma investiu muito em conteúdo, acho que é Economics é americana ou é inglesa? É americana, né? E tem a Newsweek. E aí a Newsweek estava com um conteúdo um pouco baixa qualidade e muita publicidade. E a Economics é o contrário, conteúdo muito denso com pouca publicidade. E a Economics subiu muito e a Newsweek desceu bastante. Então, essa questão de pensar no longo prazo, pensar que o seu conteúdo é o seu conteúdo que importa. ele que é o ouro. E acho que isso vale até, não sei se é um tom de desabafo, mas assim, é um tipo de o trabalho de um redator, de um jornalista, ele é muito... As pessoas acham que isso é commodity. Ah, tem que produzir ali conteúdo só por ter... Não, assim, tem que ser uma pessoa bem remunerada, um ordenado adequado, uma pessoa que esteja motivada para ela fazer o trabalho dela com profundidade e para ter verdade para ter a conexão com o cliente final, com quem está ali lendo aquilo. E quando é muito bem escrito, as pessoas ficam. No Brasil, teve um caso de um post, assim, no BuzzFeed, assim, imenso. Eu devia... Acho que uma pessoa demora uns 25 minutos para ler aquilo, ou mais uns 30 minutos, que era uma história de um morador de rua, e era uma história bem interessante. E o jornalista escreveu tão bem, tão bem, que as pessoas ficavam 30 minutos lendo, e agora vai virar um livro. Não sei se ele já lançou agora em abril, mas ia lançar agora nesse ano um livro sobre a história desse morador de rua. Então, assim, quando faz bem feito, quando tem profundidade, esse jornalista ganhou prêmios de jornalismo, e uma coisa vai puxando a outra, né? Eu acho que a gente está num momento de transformação. E eu digo isso de transformação não só no meio digital, meio digital é um reflexo, mas, assim, do mundo todo. A gente vê aí extremidades, né? Esquerda, extrema-direita, terrorismo, enfim, tem um monte de coisa acontecendo, e a gente está nesse meio, e o mundo, eu acho que ele está aprendendo a se encaixar então, a gente não vai consumir talvez mais o jornal em papel, mas a gente vai continuar consumindo informação, a gente vai continuar buscando referência. Hoje, para muita gente, qual que é a referência? O WhatsApp. Vem lá, notícia de WhatsApp. E eu não vejo nenhum jornal usando isso como fosse um boletim, as principais notícias, enviar e tal, e usar, porque as pessoas reclamam do fake news, mas, pô, já que você tem uma estrutura que você consegue validar, se é fake news, se não é fake news, porque os jornais eles conseguem aprofundar, tem tempo para isso, pô, então faz talvez um caminho, envia notícias para o WhatsApp de um jeito estruturado, que vem de vocês, pensa nisso, faz uma parceria talvez com o WhatsApp, enfim, tem várias maneiras, as pessoas vão, elas consomem histórias, elas consomem notícias, elas consomem opiniões, então tem pessoas que elas acreditam e gostam, elas consomem podcasts, né, então, histórias, é opinião, é o que a gente está fazendo aqui, a gente está conversando, está entendendo um pouquinho o meu ponto de vista, a visão que eu vejo do mundo, e os jornais, eles, não adianta, assim, a questão é, eles vão continuar consumindo o core business de vocês, que é o conteúdo, é só a maneira de espalhar que é diferente, pensa numa maneira diferente, ponto. Uma ideia que surgiu aqui, se alguém que trabalha em jornal, por exemplo, ela podia fazer um anuário das notícias mais estranhas do mundo, então, ele pega todas as notícias de todos os jornais, lugares que apareceu, coloca isso e coloca no anuário que é distribuído, que é enviado, que a pessoa pode comprar, porque tem muita gente que gosta dessas notícias, da risada, eles podem distribuir isso de alguma outra forma, pode ter assinatura do jornal e todo mês, alguns por repórter, um jornal financeiro, envia repórter de algumas empresas, enfim, tem uma infinidade de coisas para fazer, eu acho que é isso que você exatamente está falando, a pessoa pensa, tá, eu estou escrevendo para um jornal, tem que caber aqui, tem que ter tantos caracteres, tem que ser dessa forma, mas, isso é quem está ali escrevendo, porque é o jornal que tem, mas, qual que é a estratégia depois, como é que a gente pode espalhar isso, como é que vai ser o, falta um pouco pensar em relações públicas, sabe, qual que vai ser o buzz disso, de que maneira que vai ser distribuído, como que as pessoas vão falar, como que elas vão recomendar, como é que elas vão consumir, acho que falta um pouco essa pergunta, e falando em pergunta, acho que as pessoas, elas têm que mudar um pouco, assim, em vez de perguntar por que que eu estou fazendo isso, para que que eu estou fazendo isso, e aí, acho que isso muda muito na hora que você está produzindo um conteúdo, ou uma estratégia de marketing digital como um todo, não é por que que eu estou fazendo, porque tu não está fazendo, porque precisa ter um Facebook, precisa ter isso, não, para que que eu vou colocar meu conteúdo no Facebook, ah, porque o meu público está lá e tal, ah não, mas o meu público não está mais no Facebook, eles não estão mais utilizando, tá, então não, então eu não vou mais colocar meu conteúdo no Facebook, meu público está no Instagram, então tá, então para que que eu vou postar no Instagram, para comunicar com o meu público, ponto, então, acho que tem que mudar um pouco disso, é o mudar o porquê, é o para quê, e eu acho que o jornalista ele tem que aprender a se reinventar, e eu não tenho essa resposta ainda, não sei como, aliás, a gente estava falando aqui agora, já teve algumas, algumas ideias do que poderia, de que forma, mas eu acho que é perigoso, é perigoso de o jornalismo ele perder o espaço dele, por que que acontece, o jornalismo ele acaba sendo utilizado também, de maneira devida por muita gente, então, o jornalista ele tem que ser uma pessoa com responsabilidade, porque ele impacta muita gente, então eu acho que os bons jornalistas que trabalham dessa maneira, eles, ainda vai ter espaço para eles, eu acho que ainda vai ter, mas, aquela coisa, em algum momento, algum deles vão acabar ficando pelo caminho, porque não vai ter espaço para todo mundo, então, é um problema, é um problema ainda ser resolvido, e não sei aí como resolver isso, então, o jovem não está nem aí, não está, ele está, ele está totalmente fora do que, do que está acontecendo, não é preocupação dele, não entende que isso é responsabilidade dele, então, isso é um papel de, acho que como, todo mundo, como sociedade, mas, um papel grande é isso, antigamente, o jovem, principalmente, a gente sentava para jantar à noite com os nossos pais, assistia o jornal que passava à noite, entendia um pouco, tinha responsabilidade, tinha um pouco dessa conversa, outro dia, possivelmente, hoje, isso acontece, talvez, com uma regularidade menor, e o jovem está muito mais conectado com amigos, com internet, e o governo não está lá, então, quando você não está num lugar que você deveria estar, esse lugar não está vazio, alguém está ocupando esse espaço, então, o governo, ele realmente, seja o governo ou o meio político, ele deveria usar isso como uma forma mais educacional, deveria estar isso mais presente, deveria estar usando isso como uma forma de civilização mesmo, que é aquela coisa que a gente está falando de estar atualizado no tempo, hoje, o digital faz parte do dia a dia das pessoas, então, hoje, como que eu vou utilizar o digital para manter a democracia, para as pessoas estarem cientes da responsabilidade que elas têm no dia a dia, a gente não pode terceirizar os problemas, né, ah, esse é o problema do governo, o governo tem que resolver, ou, não, a gente, como cidadão, a gente tem que ter nossa responsabilidade também, mas isso eu acho que está pouco claro e o governo usa muito mal os meios digitais para comunicar isso, para inserir as pessoas, né, dentro do digital. Tem um ditado que diz que você não precisa de leis para pessoas boas e elas nem precisam de leis e para as pessoas, entre aspas, ruins, assim, elas sempre vão achar um jeito de burlar a lei, de passar por cima da lei. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, ah, ninguém está fazendo nada, então, não tem nem lei. Então, assim, o governo, às vezes, ele vai colocar alguma lei e, por que existe o Congresso? É para adaptar as leis para o mundo que a gente vive hoje, para trazer ali, né, mexer no legislativo e, e tem que entender que a pauta digital ela é importantíssima, ela está no dia a dia já, ela já é, então, já tem que ter leis regulatórias disso, não pode deixar solto, né, então, essa questão do GDPR, né, o GDPR, foi importantíssima nesse sentido de trazer um pouco também a responsabilidade das empresas de, de, a privacidade, né, direito à privacidade dos clientes. Então, é importante que a gente tenha essa discussão hoje em dia porque os, as pessoas mais jovens elas estão crescendo num mundo que tudo pode, tudo, tudo dá, então, isso, e isso acaba virando um modo desoperante e aí, quando isso vira um modo desoperante é difícil depois você querer consertar ou arrumar, ajustar, é, então tem que ter um bom equilíbrio e acho que o governo não utiliza isso de uma forma adequada. Olha, eu vou falar uma coisa triste, mas a gente, por que que a gente vai pra escola? A gente vai pra escola pra aprender, a gente não vai pra escola pra pensar, a gente vai pra, o sistema educacional, acredito que em Portugal seja parecido com o Brasil, foi criado quando teve a Revolução Industrial, a gente precisava de mão de obra pra trabalhar nas fábricas, nas indústrias, e a gente continua se fazendo da mesma forma e a gente, é, o que que tá mudando? Algumas escolas que têm um orçamento maior, elas investem sim no digital, de os alunos irem lá, levar o computador, laptop, o tablet, e acabam aprendendo a utilizar isso, acabam fazendo programação, e algumas escolas estão conseguindo seguir isso, no, né, colocar as crianças no meio digital, outras escolas não, as que estão conseguindo, é porque tem um orçamento muito maior, são escolas que conseguem fazer esse investimento, só que elas esquecem o principal que é a parte de pensamento, tipo, a gente, eu lembro quando eu estudava, a gente falava pouco de filosofia, muito pouco, eu tinha aula de filosofia, mas assim, não era, não era uma aula importante, a aula importante era matemática, português, era isso que era importante, e, então, acho que falta um pouco esse incentivo, assim, de relações humanas, de a gente ter algum sistema educacional que está mais ligado aos humanos, porque assim, uma coisa é fato, a gente vai evoluir a parte digital, a gente vai virar, dizem lá, se borgui, então, vou ter problema no meu olho, a gente vai colocar um olho eletrônico que eu vou conseguir enxergar, então, a gente vai, já vai ser essa mistura de máquina e pessoas, então, como é que a gente não vai perder isso, sabe, então, a gente não pode ser consumido somente pelo digital, a gente tem que saber viver com o digital, a gente tem que, nós somos, tem um ditado também, eu gosto de alguns, de algumas frases, que diz que, aí é referente ao dinheiro e eu vou fazer a questão parecida com o digital, que fala que, o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um mestre terrível, e a mesma coisa do digital, o digital, ele é um ótimo servo, mas um mestre terrível, se eu usar o digital de uma maneira adequada, ponderada, entendendo, falando com o meu público, ele é excelente, se eu só depender do digital, ele é terrível, então, por exemplo, se você só usa, só mídia paga, só gasta dinheiro com o Facebook, com o Instagram, você só vai gastar, é um consumidor, você só vai colocando dinheiro para atingir mais, atingir mais, atingir mais, você fica viciado nisso, então, na verdade, por quê? Porque você acostumou a usar dessa forma e ficou, você não está usando o digital a seu favor, você está usando o digital, na verdade, o digital, você acha que está usando a seu favor, mas ele está contra você, ele está consumindo muito mais dos seus recursos financeiros do que deveria estar sendo utilizado. Eu acho que acontece, a democracia, ela vai continuar existindo, no meu ponto de vista, ela vai continuar existindo, mas de uma maneira diferente. Democracia nada mais é do que a vontade do povo ali, então, as empresas, o que acontece é mudança de poder, está mais claro que as empresas têm mais poder que o governo, que pelo menos aparenta ter mais poder e se continuar assim, vai ter mais poder. só que para as empresas se manterem relevantes, elas têm que trazer para o consumidor o que eles querem, o que eles desejam. Então, é uma forma de democracia de dar para o governo, para o governo não, dar para as pessoas o que elas querem e elas vão lhe responder, isso aqui é legal, isso aqui não quer, tal. Só que, indo nessa profundidade da resposta, uma vez eu vi uma entrevista do Pepe Mujica, que é o presidente foi presidente do Uruguai e aí perguntaram para ele se ele ia voltar, se ele gostaria de voltar para o Banco do Poder e tal, e ele falou, mas que banco? Eu estou, o poder ali, o governo, você só senta na pontinha do banco, o banco já está ocupado, já. E é isso, o banco do poder já é ocupado pelas grandes corporações. Então, é saber utilizar isso de uma, as empresas precisam estar mais conscientes, precisam estar mais elas têm que ter a responsabilidade social delas, porque hoje não dá, assim, a empresa paga o imposto e ponto, acabou. Não, você tem uma responsabilidade e o principal é as suas atitudes, você tem que ter integridade, você tem que trabalhar principalmente a sua comunicação, expor o seu ponto de vista. Então, hoje em dia, tem empresa que expõe o ponto de vista e ela é criticada, né, falam, mas eu tenho certeza que essas empresas que estão colocando o ponto de vista são as que vão, daqui a 10 anos, vão estar mais fortes, porque é o que a gente está precisando e eu tenho certeza que essas empresas elas vão conseguir ter o posicionamento e agir de acordo com esse posicionamento, também tem que agir de acordo com esse posicionamento. Então, é complicado, porque o governo, o que o governo, vamos supor, o português deveria estar fazendo, o brasileiro, que é um 220 milhões de pessoas, a maioria dos sistemas que a gente consome é tudo americano, é o Gmail, é Facebook, e a gente não tem incentivo nenhum para criar esse tipo de tecnologia dentro de casa. A gente tem um escritório enorme do Google, do Facebook no Brasil, então a gente tem, né, empregados no Brasil, funcionários, tem a mão de obra brasileira, mas, por que a gente não tem essa tecnologia dentro de casa? Não sei. Tem que ter uma harmonia, tem que ter um equilíbrio, e o Google sabe mais da gente, e sabe mais o que está acontecendo no mundo do que os próprios governos, porque eles sabem o que estão consumindo, então vamos supor, dizem que o Google sabe mais de você do que a sua família sabe de você, porque tem perguntas que você só faz para o Google, que você não faz para a sua família. Então o Google sabe, por exemplo, se ele tem essa informação, se o atentado terrorista, sei lá, se a pessoa, se está tendo, as pessoas estão pesquisando muito isso no Google, sobre como fazer bomba, como fazer, então ela sabe que, talvez numa cidadezinha, no interior de algum país, está tendo um consumo, eu não digo os terroristas profissionais que sabem burlar isso, mas o povo, elas sabem, eles conseguem identificar padrões de comportamento. Então assim, eles têm mais poder do que o governo, o governo não sabe isso, o governo não sabe dessa informação. Então tem duas coisas, uma, a discussão é, eles deveriam ter essa informação, é a privacidade, não deveria estar usando esses dados, segundo, se eles deveriam ter, o governo não deveria ter acesso também para entender um pouco mais do todo. Então são perguntas que a gente não discute, eu não sei a resposta, porque eu nunca fui, nunca peguei para discutir isso também muito com outras pessoas, mas o Google sabe mais do que acontece no mundo do que os próprios governos. Se o Google e o Facebook fizerem um pouco mais do Brexit mesmo, e pegar os comentários que eles têm, os algoritmos, e pegar o comportamento, eles vão entender por que que foi, por que que fizeram isso. Vai chegar no cerne mesmo do problema. Eu acho que tem, ainda nesse sentido que a gente está conversando de ordem mundial, de democracia, data, relacionada com data, tem duas formas, acho que a inteligência artificial, machine learning, ela pode ser usada para o bem das pessoas, para deixar o dia das pessoas melhor, pode ser usado para várias coisas com fins, são bons, só que tem os dois lados da moeda, é o front-end e o back-end. O front-end é isso, para me ajudar a fazer um monte de coisa, e o back-end é que vai ser usado, eu vou estar sendo monitorado, eu vou entender meus padrões. Então vamos supor, se eu tenho um machine learning que aprende com meus hábitos, que vamos supor que fosse um relógio, que vai me dizer as coisas, hoje você tem, que já existe, tem isso, tem aquilo e tal, ah, você não foi na academia, por que que não foi? Então ele vai aprendendo, eu posso responder por que que eu não fui na academia, ele vai entender mais ou menos que esse dia eu tenho esse compromisso e ele vai aprendendo. Só que todos esses dados estão indo para um lugar e isso pode ser usado, aquela coisa, você não pode criar provas contra si, né, de direito básico, e aí você está criando informações, coisas que vão ser usadas por terceiros, para outras empresas. Então eu acho que é uma, vai acontecer, machine learning, inteligência artificial, ela vai estar mais no nosso dia a dia, eu acho que o governo tem que ter uma regulamentação melhor de como que o IES vai ser tratado esses dados, o governo já está tentando através do GDPR, mas se for utilizado para o dia a dia, para o bem das pessoas, para melhorar o, o bem-estar delas, ótimo. E eu acho que vai ser com esse fim, porque a pessoa vai consumir só se for alguma coisa boa para ela, mas vai ter essa parte obscura aí, que é os dados, que ninguém sabe o que acontece com eles.